O 5º Seminário Internacional de Política Social reuniu pesquisadores, especialistas, professores, estudantes de graduação, de pós-graduação, especialmente de vários estados brasileiros e da América Latina, com palestrantes de renome internacional e nacional para discutir os desafios da política social na contemporaneidade. Entre as principais discussões a gente pode destacar o debate sobre Estado e Política Social no capitalismo, um contexto do neoliberalismo e da financiarização das políticas sociais, onde se destaca que o Estado é cada vez mais desresponsabilizado da oferta de políticas sociais universais. Um outro ponto importante debatido ao longo desse evento é o debate sobre os movimentos sociais, a reação no mundo inteiro de trabalhadores e de movimentos sociais organizados, a barbárie que vem se tornando o sistema capitalista. E um terceiro ponto, a última mesa de encerramento se dedicou a discutir a situação da questão social e das relações de trabalho no Brasil e na América Latina, com a presença da professora Marilda Yamamoto e da professora Beatriz Torres do México. O 5º Seminário Internacional de Política Social é marcado por várias inovações, inclusive na sua forma de organização. Pela primeira vez, o seminário aqui na UNB traz a realização de minicursos, a realização de apresentação de trabalhos simultâneos, recebendo mais de 140 trabalhos, com 90 trabalhos apresentados, com várias professores, estudantes de pós-graduação do Brasil e da América Latina, vindo apresentar seus trabalhos com importantes temas vinculados à política social. Além disso, o evento contou, de fato, em todas as mesas, com representantes de outros países além do Brasil. Ou seja, nós tivemos palestrantes internacionais, como o Bob Jespo, da Inglaterra. O evento é realizado a cada dois anos. Portanto, nós teremos o próximo evento em 2014. E as informações sobre o programa, sobre tudo o que ocorreu no evento, a gente pode encontrar no site do Programa de Pós-Graduação em Política Social, que é a página politicasocial.unb.br.